Música Quem é que coloca o dinheiro na casa da senhora, coloca o pão de cada dia? Sou eu. Água, luz, aluguel, prestação do carro, custo das meninas, manutenção do aparelho, cachorro, hamster, coelho. Pelo menos aqui no Distrito Federal, a mulherada comanda a grana da casa. Segundo uma pesquisa do Ministério Público, Brasília é a única região do país onde as mulheres ganham mais do que os homens. E eles andam se orgulhando das patroas. O Cleidson ganha 700 reais a menos do que a esposa, mas não fica chateado não. Pelo contrário. Não, não tenho raiva porque até queria que fosse com todas as mulheres assim. E nos tempos de hoje, o homem é muito egoísta, né? Ele acha que a mulher não tem capacidade de exercer a mesma profissão que ele. E quando ela tem, ele não quer que ela ganhe o mesmo tanto pra ter a... Eu não acho justo, né? Na casa do senhor, tá rolando isso ou ainda não? O senhor que garante mais a renda? Ainda não, mas eu espero que ela ganhe muito mais do que eu. E eu vou ficar muito feliz se ela ganhasse mais do que eu. É porque é bom, é igualdade, né? O resultado foi analisado entre 2007 e 2016. Os números de quase 10 anos mostram que as mulheres daqui ganham em média 5.261 reais. Já os homens recebem salários de 5.196 reais. Nessa localidade do país, a gente tem um número maior de cargos públicos. Então as mulheres vão ingressar através do concurso. E essa forma objetiva de seleção de ingresso favorece a verificação da capacidade do profissional. E não de critérios outros, né? Que muitas vezes vão prejudicar a participação da mulher no mercado de trabalho. Por aqui as mulheres trabalham mais no setor de serviços, em torno de 51%. E também nos cargos públicos, o que dá em torno de 29,5%. É lá onde estão os maiores rendimentos. Mas a Thais decidiu fazer diferente. Ela abriu uma empresa de publicidade e propaganda. E hoje está ganhando mais que o maridão, que é analista de sistema. Às vezes eu fico falando, é, tá tirando mais que... Mas é só ali na hora, só para descontrair mesmo. Só orgulho, me enche orgulho. A Thais, ela é publicitária e ganha 2 mil reais a mais que o marido, né, Thais? Mas nem sempre foi assim, né? Você nem sempre ganhou a mais que ele. Você teve dificuldade durante o seu caminho aí na sua profissão, que tem muitos homens, né? Sim, com certeza. Eu sofri algumas coisas, sim, em alguns ambientes de trabalho, onde tinham pessoas que às vezes não eram tão capacitadas, mas que por ser homem se colocava numa posição mais de imposição. Hoje em dia eu já vejo isso mudando, eu já vejo eles respeitando mais opinião técnica e vendo que as mulheres se colocaram e não vão mais abaixar a orelha para situações como essas. É isso aí, Thais. Lugar de mulher onde ela quiser. A gente sabe que ainda falta muita coisa para chegarmos lá, mas o que importa mesmo é que continuamos tentando dia após dia. Feliz dia da mulher. Feliz dia das mulheres para todas as mulheres e especialmente para a Brenda, minha esposa, que está em casa. É.